Pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo de escolha a massinha errada E se você quer assistir esse vídeo, você vai deixando seu like e não perda esse vídeo Então vamos lá, começa, vamos lá Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Ai, que melhor, que melhor Mãe, o que que é isso? Deixa eu ver Ah, condicionador Quer dizer, creme, né mãe, aqui É, creme, pode ser Já vou pegar o meu, gente É do lado ali, é rosa Eu amo esse tipo de rosa aqui Eu amo vermelho Cola Vamos botando aqui, cola Eu já vou pegar Eu não acredito que eu não teria Eu vou pegar esse roxo aqui Não, vou pegar aquele rosa Olha, abre bem dentro do pote Porque pode pular se for glitter Quer que a mãe abra? Que isso, Olivia? É bórex, agora tu tem que colocar só um pouquinho Já começou o que barulho Tá bom, tá bom, Lia, tá bom Depois tu coloca mais Tem uma tinta, a massinha Já vai misturando aí Já pensou? Ativar isso Já pensou? Tu deixou um pouquinho Vai te ativar de verdade Não tem problema Porque esse roxo vem daqui E a gente não vai mexer, tá, gente? A gente só vai mexer No final Vou colocar esse bórex da Li Que é meu, né? Minha vez Eu vou misturar Porque eu já fiz o bórex É pra misturar no final É, espera pra misturar no final, Li Agora eu vou pegar Esse outro aqui Abre aqui, filha O que que é isso, gente? Eu acho que é massinha Cola Mais uma cola Cola com glitter Mais uma cola Essa cola não sai porque é pequenininha Então eu vou pegar Eu sei que era massinha Eu não acredito, mãe Eu tô pegando cola Não vai soar com a Lilia Vai sim Mãe Não tem três colas Tem, tem mais cola com a Lilia Mãe, eu não acredito Que você vai fazer eu tirar todas Não, a Lara não vai tirar todas Lilia Não chora Se eu tirar todas Não chora Gente Eu já vou escrever Eu vou escrever Vou escrever Aqui, ó Gente, a cola Cola metálica Uau, que cola linda A minha já tá com glitter Já tá pronto É só o bônus Esse aqui, o branco Parece que não tem massinha Porque tá Gente, eu já vou escolher Eu vou escolher Pompom É Gitter Eu escutei barulho, gente É Gitter Pompom Deixa a mãe mostrar da Lara Aqui tem, gente Gente Tintelinha Deixa a mãe mostrar o teu Olha, gente Deixa eu ver, mãe Deixa eu ver Eu não preciso de glitter Porque eu já tenho aqui Ah, é a coisa diferente Agora, você vai ver Vai, Larinha, então Esse aqui Tá levinho Esse tá levinho Será que é? Bolinha de isopor Que eu queria tirar Bolinha de isopor Que eu queria tirar Olha Eu não acredito Eu não acredito Teve sorte Você vai precisar do bólics? Tá ali A Lívia já tirou bólics Eu não acredito, mãe Ai, eu já Eu já vou Vai escolher Vai escolher Abre bem Tá muito lindo Meu slime Nossa, que pessoal Tá muito lindo A mãe vai trazer A câmera até aqui Vai, mostra Tá muito lindo Meu slime, gente Olha o da Lívia Que lindoso Nossa, olha que lindo Qual vocês estão gostando mais? O da Lívia Parece uma galáxia Ou o da Larinha Que parece uma fantasia, né? É, muito fantasia Olha, mãe, olha aqui Então pensa bem Eu acho que é bóra Pensa bem Tu já tem? Escolhe outro Claro Como é que a Lara vai tirar o bórax? Escolhe outro Qual será? Olha esse aí Vai esse, vai esse Vai O que será ali? É Assim Não É o bó que brilha no escuro É o bó Pois a mãe traz a luz negra Pra ver Minha vez Gente, eu vou já escolher isso aqui Creme É creme Ai Que sorte Já tem cola, né? Já tem cola Duas colas Eu acho que ela vai ficar gigante Agora é a verdade Vinha Vamos lá, Lívia Gente, agora é Eu vou ter ver isso Eu vou ter creme escuro Eu vou ter mais bonito Porque Eu vou ter Mãe, eu tenho certeza que eu só tenho Lívia Vai Pois Mas mãe Você tem um pósinho Mas ficou com duas cores Porque não tem dois pós de uma mesma cor O que é isso? Vê Glitter 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 Olha aqui Um glitter branco Olha, Lara Eu amo glitter branco Eu também amo Nossa, a slime tá bonita, hein? É a minha também Vamos lá É a vez da Lara É Esse é o zinho É o meu bó Eu acho que é bó É bó É bó Ai, eu voltei bem dentro Será que é bó É bó É bó Eu Ai, eu não Já falo Bó Mamãe Tenho certeza Que só tenho uma Mocinha Tenho certeza Porque daí Toda Mocinha Vou deixar meu bó Aqui E a minha esponha A minha esponha Que que é, Linha? Vai ficar linda A minha também Porque tá muito linda Eu não sei as bolinhas da flor É um sanguinho A mãe nunca comprou essas bolinhas da flor Não Primeira vez, né? Larinha, é tua vez Pode escolher Eu já vou escolher Eu acho que eu vou escolher esse Eu acho que eu vou escolher esse Eu acho que eu vou escolher esse Cola clear Que que é isso? É cola Que que é isso, Linha? É cola clear As duas serão Cola clear Vai ficar linda Minha slime Agora é a vez Dá lar Vai larinha Vai larinha É massinha Ih, Lala Sobrou a massinha Vai Lala, será? Mas a massinha faz bem Faz, né? Mas tem que colocar tudo, né? Mostra Vamos ver se é mesmo Mãe, eu posso botar a quantidade de café? Pode Massinha É azul Já vou colocar o bó Devagarzinho, né, Linha? Lembra da paciência Mãe, cadê minha bolinha de pó? Tá aqui, ó Tu vai querer mais? É a minha massinha Ok, agora paciência E vamos ver Se vocês vão conseguir fazer slime Tá linda Eu já tenho bó Já posso tocar, não? Pô, se você quiser Eu quero Será que vai dar ponto? Vai slime de vocês? Gente, a da Lila tem até um pote brilho escuro A da Lila tá toda colorida Tá muito massa A minha vai ficar verde A minha também, olha É Verde água Tem mais um pouquinho de brilho que posso jogar Do teu aqui Uhum Eu não tirei brilho Ô, Lili Tem Essa aqui Mexi no bó Porque Eu nunca mexi no bó É a primeira vez que eu mexi no bó Será que é a primeira? Tu sabe que faz slime Mãe Abre aqui Olha, eu nunca mexi no bó Só no pote Viu, pô, só E fica Gente Verde água Eu amo verde água Olha que lindo meu verde Vai não ter espuma Vai tá sem espuma, guardado Coitado do pai Sem espuma de barbeira Tão tudo bem Porque a gente gasta, né, Lara? Mas espuma serve pra quê? Lara, posso colocar as duas mãos? Pode Não tem problema, se eu sou de álbum Pode A minha tá linda A minha também Tá linda Olha Olha, tem slime Com lerita Eu acho que eu vou colocar tudo Só tem pouquinho Tá muito boa Slime Será que vai dar ponto, Lara? Eu acho que vai Olha, ele tá conseguindo, Lara? Eu também Tá dando ponto, hein? Tá dando ponto, hein? Tá, tá Olha aqui, eu vou mexer ali Quem é que vai tomar banho depois desse vídeo? Eu Gente Quem vai ser a primeira? Eu Ainda bem, né? Quer se lavar o cabelo? Não, o cabelo só vai lavar amanhã Então eu vou primeiro no banho amanhã Eu Eu vou Porque hoje Já foi Mas é eu, por favor Não Por favor Eu acho que eu botei um minocinho O que eu botei? Olha esse pedaço aqui Vamos ver se dá pra falar tudo Tem que esperar três Mas vamos esperar três dias pra você A da Clear? Aham Vamos, só porque a tua tá misturada, né? A da minha também Porque a cola não é assim É, mas a gente espera, tem tanto Acho que a da Lívia vai ficar mais clear, né? Acho que a da Lívia vai ficar mais clear A minha não Mas como cidade, não pode colocar mais borx, tá, gente? Não, pode Não, pode Pode Então qual a quantidade que não pode? Mas ela tá conseguindo, Láudia, ali Quer botar na mesa, filha? Quero Mas fica Se ficar muito mole, deve limpar É, se tiver muito mole, tem que colocar mais borx A minha tá muito mole Então, essa bola Quer tomar um colado pra ela? Ah, é tudo em bolinha Vai começar a cair agora Não vai dar Se dá, eu vou esperar três dias pra ver como é que está Tá dando Ó, mãe Tá caindo as bolinhas É normal, porque essa bolinha cai mesmo Olha ali, Lara Não, conseguiu Olha ali, veio do ponto, ó Deu Uhum Quero que a minha dá pão Olha Quero que a minha dá pão Quero que a minha dá pão E vai dar Vai, né? Mas assim é bom Mãe, parece um gelo Parece? Deixa eu ver ali Deixa eu me pegar na tua Gente, deu ponto e ficou boa, né? Ficou Tá escrito Mas lá dá Não, não pega Não, a Lara pega e devolve pra ti, né? Vamos tirar essas bolinhas? Essas bolinhas estão atrapalhando muito Não Vamos tirar as bolinhas? Ó, tá dando Bota na mesa já Tá bom Gente, comenta aqui Qual slime que você mais tá gostando Ó, a Lara tá conseguindo mesmo Olha ali, ó Só que tem que ter paciência É porque ela tá muito cheia de coisa, né, filha? É, tem que ter paciência Nossa, tá linda Tá linda? Eu adorei É porque tu ama a verde? É Eu ia falar isso Você ia falar isso, Lívia? Que é um verde? Vocês me conhecem, né? Não Vocês me conhecem Olha 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 ali Gente, elas estão com uma luzinha lá atrás Quer ver? Eu vou apagar a luz pra ver que bonito que fica Olha ali Olha ali Minha slime É minha slime, mãe Linda Linda Mãe, ela tá desgudando? Oh, oh, oh Cadê a Lala e a Lili? Eu consigo ver Mãe, a minha brilha no escuro Brilha, mas ela brilha na luz Naquela luz azul, sabe? Eu Achou Tem um pouco quebradiço, a menina Tá, mas tu consegue consertar Tu sempre conserta? Uhum Olha a minha slime Ficou ótimo? Parece um saco Slime, né? A menina que parece Então A menina que parece um saco Slime tá ótimo, gente E se vocês quiserem me encher É só mexer É só queber Queber Televisão Feitada Não fica Quer largar Gente, uma vez a gente encontrou uma larga Tixa Aqui, né? Nessa sala que a gente tá gravando É Sala com mesa Sala com mesa Porque essa é a nossa salinha de gravação, não é? É Muito boa Tá só um pouquinho Dura, né? Ó Cadê o meu creme? Acho É isso aqui Ô mãe Essa slime não muda, olha Pois é Ela tá ótima É porque eu coloquei muito borx E tu não teve paciência e dessa vez deu certo Né? Porque a Lívia não tem paciência E às vezes tu quer quebradiço Mas dessa vez deu certo Faz o clique pra gente ver Eu já fiz o clique Olha, Lara Como é que tu conseguiu dar ponto no slide? Vem ver Olha, eu fiz o slide com massinha Sério? Na hora pegou a massinha, tu acredita? Olha ali a Dalívia Olha ali, tá bonita a tua, hein? Faz, faz pro vai ver o bubble pop Bubble pop Ó, tá esticando bem, né? Tá Viu? Deixa eu ver E aí a Dalalá E olha que ela deu volta Porque ela tirou um monte de coisa, né? Lá Bolinha Desopor Mãe, eu como assim, ó Olha aí, olha Mãe, mudou Mudou tudo Bota no aquele potinho Não tem banho Ai, 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 ai Gente Gente, grudou tudo Ainda bem que a Lila vai pro banho A gente tem muita quebradiço Vamos finalizar esse vídeo, Lala? Vamos Então vamos Que vocês gostaram Se inscrevam no canal Tchau E a Lili não dá tchau? Tchau Carguei a mão Deixa um joinha e tchau Fala pra gente qual o desafio Mãe, que vocês querem que a gente faça outro Desse tipo Mas não tem massinha da gente Não tem massinha da gente Firmino Acabou o Borx Acabou o Borx Urgente, traz o Borx Urgente Acabou Preciso do Borx, mãe Mãe, preciso do Borx E vai ter que mexer muito bem Daí ela desguda